Se você passar um pouco de manteiga na entrada da sua caixa de abelha, o incrível vai acontecer. E é exatamente isso que eu vou ensinar pra você nesse vídeo. Por que que isso acontece, por que que isso previne o que eu vou te mostrar. Bacana? Mas antes de tudo eu já quero que você segue a gente aí no YouTube, compartilhe o vídeo pra mais uma pessoa, pra você ter enxames fortes, como esse que você está vendo aí ó, de Uruçu Amarela. Bacana? Bom dia pessoal do YouTube, eu sou Igor Rodrigues do canal Vida das Abelhas e hoje pessoal eu trago pra vocês uma dica top de como você vai evitar que os florídeos entrem até sua caixa de abelha. Essa técnica é nova e você precisa experimentar. Mas antes de tudo, se você gostar do vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilha pra mais uma pessoa pra ajudar o nosso canal a crescer cada dia mais. Bacana? No mais um grande abraço e sim, bora pro vídeo! Então vamos lá, o que que você vai precisar pra fazer essa técnica funcionar? Primeira coisa, uma caixinha de leite. Pega uma caixinha que você utilizar no seu dia a dia aí, lave bem e vamos pro corte. Primeiro corte que você vai fazer na parte de cima, ok? Pega uma tesoura que facilita e o corte fica muito mais bonito. Ok? Então corta, retira essa parte de cima. Agora a gente vai recortar também o fundo, porque a gente só vai precisar do meio da caixinha do leite. Ok, tirei as duas partes. Agora o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou recortar ela, eu vou ter que abrir essa caixa, ok? Porque eu preciso dela aberta. Fechada assim não funciona. Você abre ela aí, ó. Como eu fiz aqui, olha aí, ó. Abri, bacana! Agora o que que a gente vai fazer? A gente vai recortar ela e deixar ela quadrada certinha. Tem que fazer isso, tá bom? Porque senão vai dar errado o projeto e você não vai conseguir evitar os foridos da forma correta. Porque eles vão entrar por essas gretas que vão ficar. E a gente não quer que isso aconteça. Então você vai cortar todos os lados pra ficar bem quadradinho. Bacana? Então faça todos esses cortes deixando dessa forma aí, ó. Olha que show! Agora, pessoal, vem um passo de ouro. Você vai dobrar ela no meio, ó. Uma ponta encostada na outra ponta. Olha aí, ó. Certinho, tem que ser certinho. Tá bom? Dobra, ok? Agora você vai fazer um corte no meio. Esse corte vai fazer um furo, uma bolinha redondinha, ok? E é o que a gente precisa. Então eu fiz aí, ó. Agora eu abro e eu vou consertando ela. Aí eu vou ajustando conforme a entrada da caixa. Igor, eu uso um funil. Você tira o funil e usa só ali o furo do tamanho de uma tampinha. Igor, eu não uso nada. Só tem entrada da abelha lá. Você corta do tamanho da entrada, ok? Eu fiz isso com essa abelha, ó. Agora eu pego um grampeador, tá bom? Eu preciso dele. Igor, eu não tenho grampeador. Aí você usa cola, usa o que você tiver aí. Claro, cola com cheiro não pode, senão você atrapalha as abelhas, tá bom? E você vai grampear, ó. Tem que encaixar perfeito, tá, pessoal? O furo tem que ser bem ajustado. Porque senão o floridio entra. Não pode. O floridio não pode entrar na caixa. Por causa disso que tem que ser tudo ajustado. E o grampeador, ele é muito bom. Que ele gruda bem ali, ó. E não sobra nenhum espaço pro floridio passar. Ok? Agora vem a dica de ouro. Igor, qual dica é essa? Você vai pegar uma manteiga que você tem na sua casa aí. Qualquer uma, tá, pessoal? Pode ser marca ruim, é boa, não tem problema. Você vai abrir ela, vai pegar aí uma colher e vai passar na entrada dessa caixa. Igor, mas como isso vai evitar? Pessoal, essa técnica, ela funciona assim. O floridio, ele não consegue passar aí por causa da manteiga, ok? Por causa da gordura e o cheiro, não passe e não atrapalha as abelhas. Porque as abelhas vão trabalhar normalmente. Você não pode aplicar essa técnica em enxames recém transferido, tá bom? E você não pode em recém dividido. Por quê? Porque eles não tem rota. Então eles vão ficar se debatendo. Aí vão se encher de gordura, vão cair no chão. E a gente não quer isso. Só enxame que já está estabilizado, mas deu floridio, ok? Esse daqui é o resultado. Vocês podem observar que tem floridio em volta da caixa, mas eles não entram, porque eles não conseguem. O cheiro e a gordura impossibilitam os floridios de entrar. Outro detalhe que você tem que se atentar. A caixa tem que estar toda lacrada de fita. Pode reparar que essa caixa aí está toda lacrada. A única forma de entrar é por onde as abelhas estão saindo. Mas ali eles não vão conseguir chegar. Porque, como eu disse para vocês, a manteiga vai prevenir que isso aconteça. Igor, mas e o resultado que eu vou ter? Isso daqui, enxame forte, recuperado, sem nenhum floridio e produzindo mel para você. Se você gostou, compartilhe essa dica com mais uma pessoa.